E aí, galerinha, beleza? Bom, dessa vez quero trazer aí pra vocês Quase Penta, vai tomar no cu, LOL de merda! Bom, vamos ver aí o que aconteceu Távamos aí, né? De frente ali à base inimiga Só de boa, brincando legal O time mais ou menos com o mesmo dinheiro Quando o XIN vem pra cima E aí começa a rolar o ATF, né? 4 contra 5, XA o de Pô Tranquilo como esse kill é um top, farmã Invulnerável é o caralho Double kill inimigo Toma esse ult aí Toma aí, primeiro kill Aí a Sivir não sabe se fica, não sabe se vai E continuando aí Vamos ver, o que que vai dar Vem em mim, Sivir Só lousilha, até a próxima Double kill Acabou saindo um double kill Triple kill Beleza Quadra kill tranquilão, tá? Beleza Firmeza Show de bola Aí passa Algum tempo depois Não passa Não passa tempo nenhum Praticamente Acabou de fazer o quadra Eu vou lá E mato O próximo E dá Ace Porra É Foda Teoria do LOL, né? Ninguém tem nessa merda Todo mundo falou no chat Porra Cadê o Penta? Vai tomar Merda Não deu merda É uma bosta É uma bosta É uma merda Mas tudo bem Valeu Para quem assistiu Comenta aí Vai ter mais vídeo de Iron E Terra em breve Fica de olho no canal Sugere algum jogo Para a gente jogar E até a próxima Valeu Curte e favorita Fica de olho no canal